12 horas e 28 minutos, você que tem do outro lado, comprou o seu jornal, está com os dedos cruzados, chamou todo mundo para a sala para fazer parte do sorteio Semanas Premiadas, estamos com Semanas Premiadas aqui montadinho para você. Ontem nós fizemos o 13º sorteio valendo 800 reais, não apareceu ganhador até agora, vamos para o 14º sorteio, a bolachinha já está bem aqui, olha, só que está com a tarja aqui bem na frente, tira a tarja rapidinho só para o pessoal de casa perceber, está aqui, olha, 14º sorteio, vamos fazer para você que comprou o seu jornal agora impresso em mais de mil pontos de vendas espalhadas por toda a cidade, vou tirar o primeiro número, primeiro número é o número zero, atenção você, lembrando que os resultados dos sorteios vão para o nosso agora impresso, para o nosso portal em tempo e para o jornal Amazonas em tempo também, então fique esperto e vai lá ver se você não ganhou, você compra o jornal sempre, número 1, o número é o número 1, número 1, número 1, número 1, número 5, eita que a pessoa está até bagunçando tudo aqui, número 5, número 5, mais uma combinação do Semanas Premiadas, você que está aí do outro lado participando conosco, fique atento, fique esperto, vou tirar mais um número, número 0, o número é o número 0, número 0, número 0, vou tirar mais um número, atenção, número 3, número 3, essa é a combinação do 14º sorteio do Semanas Premiadas, valendo 900 reais, 0, 1, 5, 0 e o número 3, 12 horas e 30 minutos, não se esqueça que você tem que vir amanhã, até o horário do sorteio, pegar o seu prêmio, dorme no ponto não e confere lá a numeração, Walter, é com você. Agora são 12 horas e 30 minutos, bom, e você pode participar dessa promoção do Semanas Premiadas, quanto mais jornais você comprar, mais chances você tem de ganhar essa bolada diariamente aqui no seu programa agora. Agora vamos falar de saúde, sabe por quê? E agora é hora da Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E são 12 horas e 31 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, no quadro Saúde Nota 10 de hoje, a gente vai trazer informações para você sobre o combate à tuberculose no Amazonas. Sabia que o Amazonas é o primeiro estado do Brasil com mais incidência da doença? E a tuberculose não aparece só no pulmão, não. Você quer saber como é que vai ser? Dá uma olhada aí na reportagem. Nos dois primeiros meses deste ano, já foram notificados 411 casos. E o Amazonas está em primeiro lugar. Manaus carrega cerca de 70, 80% dos casos de tuberculose. A tuberculose é mais comum no pulmão, mas existem casos em que a doença pode atingir os ossos e os rins. Os principais sintomas são tosse, febre, falta de apetite, fraqueza e dor no peito. E um alerta, se a tosse persistir em mais de duas semanas, a pessoa deve procurar atendimento em qualquer unidade de saúde mais próximo para fazer o teste rápido molecular. O primeiro passo é fazer a coleta do escarro. A maioria das unidades de saúde aqui de Manaus faz o exame do escarro. Se não faz, ela orienta onde pode fazer. Essas amostras têm um processo de preparo, são colocadas nos cartuchos, colocadas nesses módulos cadastradas, e elas têm um período de uma hora e meia, mais ou menos, para sair o diagnóstico. Se o resultado for positivo, o paciente começa um tratamento que dura, no mínimo, seis meses. Dois primeiros meses são quatro tipos de antibióticos que toma. E depois, nos últimos quatro meses, usa dois tipos. Normalmente, o tratamento é de seis meses. Em cada zona de Manaus, existem laboratórios distritais, que recebem a coleta dos pacientes. Neste laboratório da Zona Sul, 15 coletas são avaliadas por dia. E todos os laboratórios têm um sistema para acompanhar cada pessoa que faz o exame inicial e os tratamentos. As amostras são processadas, os laudos são emitidos e são inseridos as informações, os resultados, nesse sistema. Então, todo esse sistema é monitorado pelo Ministério da Saúde. A maior dificuldade dos profissionais que acompanham os pacientes com tuberculose é o abandono do tratamento. Depois de dois meses, ela melhora e ela se sente curada. Só que, para a gente considerar curado, tem que fazer os seis meses de tratamento. Porque, se faz só os dois meses, mata só as bactérias mais fracas e as fortes continuam. E isso pode ocasionar uma tuberculose multiresistente. A transmissão se dá por via respiratória, através de uma pessoa que está doente, que está infectada com bacilo. Através da tosse, espirro, fala com uma pessoa que está sadia. 3.700 e novos casos de tuberculose foram registrados ano passado. E, para este ano, a doença tem cura se for diagnosticada com antecedência. E olha só que coisa importante, gente. São 12 horas e 34 minutos. É importante a gente trazer essa informação para você. Primeiro, fazer o diagnóstico. Fazer o diagnóstico sempre. Está tossindo, está com febre. É uma... não fica com aquela de que... Ah, é virose, é virose. Se dura mais de duas semanas, são 15 dias, procura um posto de saúde, procura atendimento médico. A tuberculose tem cura, mas a tuberculose mata também. Só que se você fizer o tratamento direitinho, olha o que a especialista disse aqui na matéria. Se você abandonar o tratamento, você vai criar superbactérias, bactérias resistentes. E aí o antibiótico não vai mais fazer efeito. E é por isso que algumas pessoas ainda morrem por causa da tuberculose, apesar de ser uma doença com cura. Então é importante que a pessoa não abandone o tratamento. Se doeu o estômago, está dando mal-estar, segura a onda. Procura um médico, um gastroenterologista, um gastroenterologista para poder verificar como fortalecer o estômago por causa dos antibióticos. O importante é você sobreviver à tuberculose. E a tuberculose causa vários males, além de causar a morte, pode contaminar as outras pessoas da sua família. Então é importante você ter essa cautela, é importante você ter esse cuidado. E principalmente, procure o atendimento. Quanto mais rápido você for atendido, melhor as suas chances de cura. São 11 horas e 36 minutos. Esse foi o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Bom, como esse ano é ano eleitoral, olha, mais de 500 pessoas, entre prefeitos e ex-prefeitos e gestores, são considerados inelegíveis pelo TCE e não podem participar de eleições municipais deste ano. São os chamados fichas sujas. Este ano, a lista de quem não vai poder se candidatar foi divulgada cinco meses mais cedo. Agora, com essa antecipação da lista, nós vamos ter um cuidado de fazer um trabalho bem criterioso e, evidentemente, não deixar de fora ninguém, nem cometer injustiça. Foram divulgados 510 nomes de candidatos que tiveram as contas reprovadas por contratos irregulares e falta de apresentação de contas. Mas há a possibilidade de quem esteja na lista sair desde que entre com recurso junto ao Ministério Público Eleitoral. Se a pessoa atender aos critérios e puder fazer com que a votação seja o mais rápido possível, ela tem a possibilidade de sair. Mas eu posso dizer que desta lista, poucos têm essa chance que já tiveram tudo transitado e julgado. Todo dia 25 de cada mês, uma lista atualizada com base na lei da ficha limpa deve ser divulgada no portal do Tribunal de Contas, no serviço de informação ao público. Ele vai facilitar e muito a fiscalização e o trabalho efetivo do Ministério Público Eleitoral, a impugnação das candidaturas. A presidente do TRE também comentou sobre o recurso do ministro Eduardo Braga para assumir o governo no lugar de José Melo, que teve o mandato cassado pelo tribunal. Eu estou trabalhando nisso nesse feriado e na segunda-feira estará na corte. É isso aí. Agora é com você, Márcio Asmar. Doze horas e trinta e sete minutinhos. Estou aqui com o Naoca de hoje. Está jogado aqui o... é o momento. A hora é agora de você ligar. Três três zero sete três nove cinquenta e um. Três três zero sete trinta e nove cinquenta e dois. Agora é premiado no ar. Você vai ligar e vai dizer Naoca. Ok? Atenção telefone, atenção você que tem do outro lado. Doze horas e trinta e oito minutinhos. A Erika veio aqui e recebeu o voucher dela para poder almoçar com o marido, o Joelson, que estava lá fora. Não veio aqui aparecer para a gente, mas eu já estou com o voucher de hoje para você que está participando do Agora Premiado. Só para você. Para você que é telespectador. Alô? 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 Tem alguém na linha? Três três zero sete três nove cinquenta e um. Três três zero sete três nove cinquenta e dois. É um almoço ou jantar, né? A pessoa vai escolher direitinho. Me avisa a produção na hora que tiver alguém ligando. Alô? Alô? Ih! Perdeu. Perdeu. Vai para outra ligação. Perdeu. Tem que atender Naoca. Naoca é o número. Atenção, próxima ligação. Alô? Naoca. Uhul! Como é teu nome? Lamardo Caril. Leonardo de onde, Leonardo? Leonardo da Cidade de Deus. Da Cidade de Deus? Leonardo da Cidade de Deus. Leonardo da Cidade de Deus. É isso? Da Cidade de Deus? Leonardo fala com a produção. Leonardo ganhou o voucher de cento e cinquenta reais. Almoço ou jantar. Para ele, para a namorada, para a esposa, para todo mundo que estiver em casa aí. É um casal, hein, minha gente? Fique esperto aí, porque a Erika, que mora lá no São José, veio, vai almoçar com o maridão e amanhã tem tudo. Amanhã tem agora vai, tem tal qual, tem agora premiado de novo, tem banda, um show de bola. Sexta-feira santa com muita festa aqui, muita alegria aqui no programa da comunidade, né, Walter? Pois é, todos os dias tem essa promoção maravilhosa aí, que as pessoas podem participar pelo telefone. Quero aproveitar logo o finalzinho aqui para dar um alô especial para o Márcio e para o Marcinho, lá no Japinho, que estão assistindo o programa. Aquele abraço a todos vocês aí. Um grande beijo, boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho